E aí, cara? Pinto, pinto. Muito estranho isso aí. Não acha? Não, cara. Começaram a subliminar, bro. Ei, subliminar, pede. Os caras viados. E é só linda isso aí, cara. Você não falou pra ninguém. Marrou mesmo, né? Os caras viados, hein? Marrou, né? Os caras viados, hein? Os caras viados, hein? Tá até filmando, né, pô? Tá.